Eu vi um sapo na pera do rio Que calma serente Que visita o dodo Que visita o rio Canta direito Eu vi um sapo na pera do rio Que camisa Canta alto A tremer de frio, 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 frio A mulher do sapo Falei que rico tudo Que o marido dela Que o marido dela Era professor Su, 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 su Que queria salvar